Deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile E ela vai brudar, junto com as amiguinhas Ela vai brudar, junto com as amiguinhas Doida pra sentar, santa com a saninha Doida pra sentar, santa com a saninha Luda pra sentar Chanta com a saninha Luda pra sentar Chanta com a saninha E ela vai lutar Juntos com as amiguinhas Ela vai lutar Juntos com as amiguinhas Luda pra sentar Chanta com a saninha Luda pra sentar Chanta com a saninha E aí, DJ Chica? Ai, seu filho da puta Ai Ai, tô doendo Ah, seu malvado Deu meia-noite Essa mina já sabe Deu meia-noite Essa mina já sabe Dezessete é o flux Dezessete é o baile Dezessete é o flux Dezessete é o baile E ela vai lutar Juntos com as amiguinhas Ela vai lutar Juntos com as amiguinhas Luda pra sentar Chanta com a saninha 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 E ela vai lutar Juntos com as amiguinhas Ela vai lutar Juntos com as amiguinhas Luda pra sentar Chanta com a saninha Luda pra sentar Chanta com a saninha E aí, DJ Chica? Ai, seu filho da puta Ai, tá doendo Seu malvado